Bom dia galerinha, bom sábado, são nove horas e vinte e sete minutos, hoje dia oito de novembro de dois mil e quatorze, estamos aqui na rodovia S.P.T. Curto BF-116, estamos próximo a Jacubiranga, sentido sul, sentido Curitiba, KM472, então vinte e três graus, tempo doblado, bom, gostoso de viajar, movimento do pilão, estamos indo para casa, acho que vou fazer uma costela hoje ou amanhã, não sei, ou talvez eu vá lá em Pinhais, na casa do nosso amigo lá, passar uma carne lá, é o Leandro Rocha, nem se eu esqueci, né, vai vendo, falou em carne comigo, acho que eu esqueço fácil, então galerinha, estamos, eu parei lá no patenteiro, dei uma dormida lá de uma hora e meia, mais ou menos, por isso que eu ainda estou aqui, agora eu vou tomar um café aqui no gaúcho aqui, vou tirar a chapa, manteiga e tomar um cafezinho aí, depois seguir viagem, vou escovar cada detalhe, não comi provozco, fico um passo de dentro, olha o Danilo, ele saiu com a garrafinha de cachaça dele, então vamos parar aqui, entre Cajati e Capipiranga, uma filete de vitória, um gaúcho, tomar um cafezinho aí então, galera, dá um esticado nas pernas, deixa eu pegar o teu carro aqui, deixa eu ver, dezão, deve dar, é que dá, galera? Então é isso aí, pô, pô, estrada, você paga tudo, tem por ponto, paga a nível de fio, o garoto tem que pagar, é café, é banho, é tudo, tem que pagar as moedas aqui, um bom sábado para vocês, galerinha, fique com o Pai Eterno e a proteção do divino, um abraço!